Galera, beleza? Mais um videozinho aqui rapidinho do Jeep Renegade, a autonomia dele né gente, olha aí ó, a 100 por hora né, uma viagenzinha na estrada aí normal, 100, 110, ele tá fazendo uma média de 11,4 no etanol né, então mostra que o carro ele se comporta bem aí na estrada usando o etanol, impressiona mesmo a autonomia. O pessoal fala que gasta, o carro é lógico né, você tem que saber tocar também né gente, mas olha, ar-condicionado ligado aqui e o carrinho fazendo 11,4 no etanol, chegou a fazer 12,8 ali na descida da Serra né, Rédio Pittencourt aqui, São Paulo, sentido Curitiba, chegou a fazer 12,8 ali, e aí quando começa a pegar o plano e algumas subidas, cai um pouco, mas a média é muito boa, e pra vocês verem aqui ó, 986 km já percorridos, uma média de 10,1 km por litro no etanol né, visto que foi feito trecho em cidade também né gente, então tá aprovado aí, sozinho né, com pouca bagagem, mas tá aprovado aí o consumo, pra quem sabe tocar aí de leve, o carro ele dá uma autonomia boa, tá aí galera, vai rodar mil quilômetros aí fazendo 10 no etanol, bem econômico. E o etanol agora em 2019, dezembro de 2019, nós estamos, o etanol ele está 2,69 lá em Campinas né, barato em São Paulo, Curitiba, tá mais caro, mas tá aí galera, vamos lá, valeu.